Fala galera, nesse vídeo aqui de hoje sobre PES 2018, mais um vídeo, mais uma dica muito importante essa dica aqui, vou ensinar pra vocês aí como fazer linha de pedimento manual eu no meu caso eu uso o analógico, nesse canto aqui eu vou puxar a setinha toda pra direita que os jogadores vão recuando, cada apertada na setinha pra direita os jogadores vão fazer a linha de pedimento se você tiver do lado direito do campo, é só você pressionar a setinha pra esquerda lembrando que eu tô usando aqui o analógico, então pra fazer a movimentação, olha só os jogadores eles tão vindo tudo pra frente, olha só, viram só, pra fazer esse movimento é só apertar a setinha pra frente, pra direita deixa eu recuar mais pouquinho aqui a bola, vou fazer de novo aí o procedimento pra vocês, setinha pra direita os jogadores vão fazendo linha de pedimento, olha só, esse procedimento também galera, ele funciona como contra-ataque você tá jogando contra um amigo seu e ele faz o contra-ataque rápido, você aperta a setinha rapidamente umas 3, 4 vezes, os jogadores vão fazer linha de pedimento, ó, viram só? esse é uma das técnicas que eu uso galera, uma das melhores técnicas pra falar a verdade pra você jogar contra a máquina e contra um amigo seu que gosta de mandar lançamentos rápidos lá na área então, fica a dica aí galera, de fazer linha de pedimento se você usa o analógico, perdão, se você usa a seta, a mesma coisa no analógico você puxa o analógico todo pra frente, que todo pra direita no caso, que esse aí tá impedido, hein? só que como é treinamento não vai ter impedimento então galera, o jogador antes de bater, ou até mesmo na hora de bater, você faz linha de pedimento, ó na hora que vai chutar, ó, já recuei todo mundo pra frente beleza galera, fica a dica aí pra vocês quem gostou, deixa seu like, compartilha com a galera e tamo aí pra mais um vídeo aí vou trazer mais e mais vídeos aí com mais dicas importantíssimas valeu galera, deixa seu like quem gostou, compartilha WP Dicas na área novamente pra vocês e até o próximo vídeo valeu, tchau, fui! valeu, tchau, 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 tchau Obrigado.